Estamos online, estamos na live agora. Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Letícia Pedroso, eu sou coordenadora da comunidade Nerdzão e Nerdgirls, e hoje estamos iniciando mais uma live com o tema Python. E, bom, Ariadne, quer falar um pouco aí sobre o evento de hoje, sobre a comunidade? Sim, claro. Falar um pouquinho sobre o Nerdzão e o Nerdgirls, como que a gente chegou nessa iniciativa. O slide. Só um minutinho que a gente vai colocar o slide. Foi. Lê. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui é um pouquinho da nossa apresentação do Nerdgirls e o Nerdzão. Falar um pouquinho da história do Nerdzão. Entre amigos, participantes ativos de comunidade, eles decidiram se reunir e criar uma comunidade onde pudessem abranger bastante conteúdo de tecnologia, tipo, aberto, sobretudo, na verdade, né? Antes, tinha bastante comunidade que falavam sobre temas específicos. E a ideia do Nerdzão é ter uma comunidade onde pudesse falar de vários temas. E, ao longo do tempo, a gente sentiu a necessidade de criar o Nerdgirls. E foi onde, né, conseguimos esse logozinho, trazer bastante mulheres para a comunidade, começar a palestrar, começar a organizar novos eventos, né? E ter bastante mulheres ativas. Pode passar? Aqui nós temos um pouquinho da missão, visão e valores. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a comunidade, ela tem as suas missões, visão e valores muito bem definidas. Aqui nós temos alguns formatos. Então, nós temos formatos de minicursos. Pode passar? Palestras, como a de hoje. Trilhas. E nós temos o Nerdzão at School. Lembrando que os nossos Call for Paper sempre estão abertos. Então, é somente você pegar e enviar para a gente os temas que você está disposto a palestrar aqui na comunidade, tá bom? E lembrando que também tem o English Talks, que também acontece, é um formato bem diferenciado, que as palestras são 100% em inglês. Eu acho muito legal. E você pode submeter as suas palestras, tá bom? Então, é só entrar em contato com a galera do Nerdzão e Nerdgirls, que você consegue estar fazendo parte disso também. E lembrando que somos desenvolvedores, hackers, nerds, instrutores, amigos, estudantes e curiosos. Já fizemos 40 eventos em seis meses. Nós temos a página do Metap, a página do Nerdzão e do Nerdgirls. Como vocês podem ver, o número está bem atualizado. E assim, a comunidade é bem grande. Além disso, nós temos o Medium do Nerdzão. Então, para você que gosta de passar o conteúdo, de disseminar o conteúdo para as pessoas, só que tem vergonha de palestrar, a gente tem o Medium, que lá você pode colocar todos os conteúdos e publicar que o pessoal começa a ver tudo isso, a compartilhar, a disseminar o conhecimento junto com você. Aqui nós temos alguns parceiros. E também, se você estiver afim de virar um parceiro do Nerdzão, você pode entrar em contato com a organização. E nós temos o Faça Parte, que é algumas das nossas redes sociais. Nós temos o Metap, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Medium e alguns grupos do Facebook. Então, é muito bom vocês entrarem em alguns desses links que eu acho que vocês vão gostar bastante. A comunidade sempre está disposta a disseminar os conteúdos e você também pode estar fazendo parte de tudo isso. E a Camila vai mostrar um pouquinho para vocês a nossa tela do site do Mimetap. Bom, essa é a nossa página no Mimetap. Vocês podem acompanhar, entrar no grupo e ver todos os próximos eventos do Nerdzão e do Nerdgirls. Atualmente, todos os eventos estão sendo online por causa da comitena. Eu não tinha adicionado essa tela, tinha saído. Ah, beleza. Volta aí. Volta aí. Estou voltando na tela que não estava. Aqui vocês podem ver a página do Nerdzão no Mimetap. Vocês podem entrar no grupo. E aqui vocês veem todos os próximos eventos que agora são só lives por causa da quarentena. Tanto do Nerdgirls quanto do Nerdzão. Então, a gente tem eventos de Python agora, de realidade amontada, linguagem R. Com vários eventos marcados para as próximas semanas e meses. Então, vocês podem entrar no grupo e acompanhar os próximos eventos para não perder nenhum e ficar sempre conectado com a gente. É isso aí, galera. E vocês, homens e mulheres que entrarem no Meetup do Nerdzão, se atentem porque a gente sempre tem Call for Papers aberto, tá? Então, Call for Papers é um lugar onde você pode mandar uma proposta de palestra que você queira fazer aqui com a gente. Não importa o nível, tá? Então, cara, eu quero palestrar sobre Python, sobre Node, sobre... Enfim, procura lá, gente. Vê se tem algum evento com esse tema. E provavelmente, se tiver algum evento com esse tema, a gente vai ter um Call for Papers aberto para vocês mandarem a palestra, tá? Agora, a gente já pode iniciar a primeira palestra com a Nath, né? Vamos ver aqui. E aí eu vou ficar... Vamos ficar todas off, mas estaremos aqui para qualquer problema que acontecer. Deixa eu adicionar a tela dela aqui. E agora é com você, Nath. Qualquer coisa, você me chama. Estarei por aqui. Chama. Bom, gente, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o Load Balancer, que é uma coisa que vários sites ou várias aplicações usam e como a gente fazer um modelo bem rapidinho, bem simples com Python, né? Bom, mas quem sou eu? Eu sou a Natália. Ou o pessoal me chama de Nath ou de Nana. Esse arroba aqui, vocês estão vendo aí, é meu Twitter. Então, fiquem à vontade para eu me twittar lá a qualquer momento. Estou sempre online, eu falo bastante. Hoje eu sou Qualic Engineer na Red Hat. Meu background acadêmico, né? Digamos assim, é em Física. E eu estou tentando... Um dia eu termino Engenharia de Software. Eu prometo. Mas eu não estou com pressa, então um dia eu termino. Vamos ver. Também participava de várias comunidades lá em Porto Alegre. Porém, agora eu moro na Irlanda. Então, aqui já são meia-noite e dez, quase. Então, vamos lá um pouquinho. Tá, beleza. O que é um Load Balancer? Esse desenho que vocês estão vendo aí na tela, ele é um desenho bem comum. Por causa do Load Balancer na internet vai aparecer esse desenho. E ele é um desenho, tipo, bem grosseiro, que explica o que é um Load Balancer. Ele é, vamos dizer, que é uma configuração que a gente utiliza para redistribuir, né? Distribuir mais de uma vez as requisições entre dois web servers ou mais. Depois eu vou falar um pouco sobre algumas ferramentas. E, tipo, a gente pode redistribuir essas requisições por muitos mais web servers que a gente consegue imaginar. A gente faz a repetição dos recursos como banda e de hardware para garantir a convergência e alta disponibilidade de alguns serviços. Isso, tipo, é bem comum em serviços que têm altas requisições. Por exemplo, Google ou Facebook. É uma coisa que, por cada site hoje que a gente entra e tem alto número de requisições, a gente acaba usando um Load Balancer por trás. Como tem 20 minutos aí, eu não preparei um conteúdo muito, muito grande. Existem hoje duas ferramentas que são bem conhecidas. Eu não achei outras ferramentas. Ferramenta que você instala mesmo na máquina para gerenciar esses Load Balancers. Hoje, a Amazon ou o Google Cloud ou outras plataformas de computação em nuvem, elas têm os seus próprios serviços de Load Balancer e eu acho que a maioria delas, raramente, tu vai precisar entrar em contato, tipo, tu mexer lá no código do Load Balancer. Até porque a curva de aprendizado para mexer no Load Balancer é um pouco grande. Aqui, a gente tem o HAProxy, mas no Brasil o pessoal pronuncia HAProxy. Eu descobri que a pronúncia dele era HAProxy, ontem ou ontem, eu não sabia. Ele significa HAProxy. Ele é um balanceador de carga, ele faz a mesma coisa do que esse desenho aqui, do Load Balancer. ele é uma ferramenta comum hoje no mercado, mas ela tem um nível de abstração muito maior, porque ela é um pouco mais antiga, ela é mais ou menos de 2002, por aí. E ela também contribuiu para o desenvolvimento de alguns kernels de distribuição do Linux, por exemplo. Quem usar uma imagem do Debian, por exemplo, um pouco mais antiga, ele já vem mais ou menos que por padrão ali em várias coisas de alguns kernels mais antigos, de algumas distribuições mais antigas. E o Nginx, ele é bem comum, para quem gosta muito de mexer com Docker, por exemplo, algumas imagens, ela já vem com o Nginx por padrão. Então, tipo, às vezes a gente nem precisa mexer também muito, muito no Nginx. A curva de aprendizado do Nginx, ela é um pouco menor, ela ainda, por causa de questões de sintaxe, sim, ela é um pouco menor, mas no próprio site do Nginx, a gente acha, tipo, uma documentação, tipo, muito maior do HAProxy, por exemplo, e ela é um pouco mais fácil de aplicar. Ela é, além de um Load Balancer, além de ela fazer esse balanceamento de carga, ela também serve como servidor de web. O Web Service comum, assim, vocês também podem usar, que é o que eu vou mostrar para vocês ali depois. Ele tem uma coisa muito legal, que são os upstreams, que quando a gente atinge o número X de requisições, ele para o serviço, porque, infelizmente, ou o nosso site, ou a nossa aplicação ali, ela não vai aguentar o número de... dessas requisições. Ele também tem um Client Close Request, que não deixa de ser uma request, tipo, um 404, por exemplo. que ele faz parte daquele upstream de cima. Ele vai dizer que, por exemplo, a gente está com uma carga X, ele não vai aguentar aquela carga X. Ele vai botar o IP que a gente está usando, por exemplo, numa lista oculta, numa lista negativa, até que o upstream faz uma nova checagem naquele IP. E isso sempre mais ou menos entre 10 e 12 segundos. Isso é um padrão do Endinex. Aí, quantas... Dependendo do número de requisições que ele for fazer para esse IP, o upstream dele, geralmente, ele vai te dar uma resposta. Ou ele vai te dar 409, quando ele dá 409 é porque não atingiu, e quando o upstream dele é 302, ele vai redirecionar 409 também. Então, isso é um pouquinho complicado. Mas quem for um dia se interessar por essa área e for trabalhando mais com o tempo com o Endinex, vai entender um pouquinho mais. Mas, então, o meu tempo é para eu falar sobre Python, não para a Natália ficar falando sobre o Endinex, ou qualquer outra ferramenta de infra, porque eu sou uma pessoa de infraestrutura. Por que que eu... Vários lugares que eu já passei, enfim, é a gente usar Python. Porque, às vezes, é muito mais fácil trabalhar com as coisas como uma linguagem de programação, que as pessoas já têm um conhecimento maior, né, do que lá e citar um... algum outro serviço para os upstreams, etc, e tal, que ele, tipo, lembra um JSON, mais ou menos. Então, é muito mais fácil a gente tratar isso como linguagem. Para quem está estudando, até para outras coisas de infra, ela é muito boa para fingir estudos, mas, em algum caso, a gente precisa lidar com coisas, entre aspas, assim, mais complexas, tipo YAML. E porque, no meu ponto de ver, ela é fácil, tá? É só pedir desculpa, porque os meus slides estão sem acentos, porque o meu teclado está em inglês, e eu não entendi como é que coloca direito os acentos. Como eu estou usando o computador da empresa, gente, a gente precisou pegar uma outra alternativa aqui para eu poder mostrar para vocês, porque o meu computador aqui não quis mostrar o meu terminal para vocês, tá? A ideia era trazer um pouquinho mais de coisas, mas, enfim, não deu. Se estiver ruim aí de enxergar, vocês me avisem para eu dar um zoom, por favor, na tela aqui. O que a gente tem aqui na primeira linha? A gente vai importar um framework chamado Tornado, tá? O que o Tornado faz? Ele é um serviço assíncrono de web server, tipo o Nginx. Nginx. Ele é parecido, mas ele... Dá para trabalhar com os dois, mas, nesse caso aqui, como é para ser uma coisa simples, a gente vai usar só o Tornado. Ele tem esse carinha aqui do lado do Tornado, que é IO loop. Ele vai fazer a entrada, IO de input e output, ele vai fazer a entrada desses dados e vai mantê-los no loop. Por quê? Porque, que nem naquele outro desenho que eu mostrei para vocês, ele precisa... Vou voltar aqui. Vou deixar aqui esse desenho. Ele precisa fazer as requisições o tempo inteiro e distribuir as requisições. Web, porque a gente precisa que ele funcione nesse navegador, ou qualquer outro navegador, no caso. Aqui, a gente vai definir o get, diferente de alguns outros serviços de API ou framework do Python, por exemplo. A gente não vai usar ele como método. A gente vai definir ele aqui. Porque quem está mais acostumado com o Flask, por exemplo, vai usar o get como um método. Aqui não. A gente vai definir ele como um método e a gente vai dar um hello nerdgirls aqui. A gente vai subir ele como a aplicação web e a gente vai escutar, né? Entre aspas. A gente não escuta. Nessa porta aqui, 888. Beleza? Então, vamos dar um run aqui. Ele mostrou aqui, ó. O hello nerdgirls. A ideia que eu tinha trago antes, que eu vou deixar lá para quem quiser a gente marcar em outro momento também, era que a gente fosse trocando ali as portas várias vezes e acessando todas essas portas em várias abas do navegador. Porque, por exemplo, quando a gente está com o código numa IDE melhorzinha, digamos, a gente vai no terminal e a gente diz lá python aplicação.py, tipo tornado.py. Ele vai rodar o tornado na porta que está setada aqui por padrão. Se eu falar para ele que eu quero ah, eu quero python aplicação.py e eu quero que ele vá também para a porta 1111, por exemplo. é conseguir escutar lá na porta 1111. Ele vai mostrar mesmo o hello. Mas se eu puxar outro terminal e, por exemplo, digitar python aplicação.py na porta 2222, ele também vai estar disponível na porta 2222. Porque como aqui eu não tenho... Ah, ele caiu ali já. Já deu a request dele. Vai ficar caindo. Na porta 2222, ele vai ficar... Independente de quantas portas e quantos terminais vocês abrirem para rodar, ele tem que ficar disponível. Essa é a ideia de um load balance. A gente vai ter uma aplicação e ele tem que estar disponível para, tipo, um milhão, sei lá, ou seja, o nível de aplicação que vocês estiverem trabalhando, tá? Ele tem que estar disponível, aquela carga tem que aguentar, a distribuição de carga tem que aguentar. Por isso que tem muita gente hoje que trabalha só com teste de carga também, para ajudar isso. E o que vocês estão vendo ali na telinha preta são os erros, que são os logs de erro. E como já deu um tempo, eu não setei ali dentro do código um timeout. Ele vai dizer, tipo assim, ó, eu vou ficar com essa aplicação um tempo e agora eu vou derrubar ela. E é isso. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, qualquer coisa, comentem aí. Eu vou ficar online mais um pouco aí. Sim. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar. Você tem que ir rapidinho, porque o tempo é rapidinho. Mande agora, ou não mande mais, ou mande depois no Twitter, no Twitter da Nath, que está aqui na tela. Espera aí. Também, enfim. Nenhuma pergunta por enquanto? Tem um delayzinho também? Sim. Bom, enquanto isso, enquanto isso, eu vou adicionando a Camila aqui, para a gente ir testando a tela dela também, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser compartilhar já a sua tela aí, Camila. Eu vou tirar a minha aqui. Beleza, vamos lá. Que a gente vai testando. E quem tiver alguma pergunta para a Nath, aproveite. É agora ou nunca? Já tira as dúvidas, pessoal. O pessoal não curte muito o rede, né? Curtinho, curtinho. Curtinho, o pessoal fica tímido. São mais suje perguntas. Deixa eu ver se está tudo certo. Bom, galera, se vocês tiverem ainda alguma pergunta, pode deixar ainda nos comentários. E manda lá no Twitter também da Nath, tá? A gente vai começar a próxima palestra. Está tudo certo aí, Camila? Preciso de alguma ajuda? Tem um menu travado bem no meio da minha palestra, mas acho que eu consigo. Sabe o que você faz? Bloqueia a máquina e desbloqueia. Windows users. Bloqueia a máquina e desbloqueia. Ih, eu estou com medo de vermelho. Estou ligada nesse problema aí. Peraí. Tá, agora... Só bloquear e desbloquear? É. O meu sempre acontece com isso. Deixa eu ver. Aí, ó. Vá. Não. Não. Dá, deixa aí quieto, Camila. Controle de rotinas e Jump menu favor, que é isso aí. É isso aí, né? Tá bom, beleza. É isso aí, a contínua é essa. Tá, beleza. Então, vou deixar aí com você com o seu menuzinho aparecendo. O seu menuzinho aparecendo. A gente vai ficar fora aqui para não atrapalhar você, mas qualquer problema que tiver eu estou escutando, tá? Beleza. Deixa eu só, antes de começar, já que são só 20 minutos, vou botar um negocinho aqui. Tá. Pode começar, se quiser, se quiser me liberar, estou de boa, já. Posso ir? Ah, então eu vou, né? Ninguém falou nada, estamos indo. Desculpa, eu estava botada. Tá, beleza. Pode começar. Ah, beleza. Então, vamos lá. Vou parar aqui, vou iniciar de novo. Vou zerar aqui, pronto. Bom, galera, boa noite. Estou super feliz de estar aqui de novo na comunidade do Nerdzão e do Nerdgirls. Eu já dei uma palestra, acho que ano passado, eu estava falando de monitoramento de logs com o Greylog ano passado, presencialmente, e hoje eu estou falando sobre controle de backups e rotina com Django e Fabric. Então, esse projeto, ele aconteceu na empresa anterior que eu trabalhei, esse código já deixo bem explícito que ele não é meu, tá? Mas é que realmente foi uma experiência bem interessante, é criar algumas features dentro dele, e eu não fazia ideia de como gerenciar backups dessa forma. Então, a gente até brinca bastante na comunidade, né, de que se o backup você nunca fez restore dele, tipo, ele, do que ele serve, né? Você já testou o seu backup, já tentou um restore com ele, então, e como, e tem empresas, né, que nem fazem backup às vezes, ou armazenam isso de uma forma muito errada, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a AWS e como que a gente armazenava esses backups de clientes com Django e Fabric fazendo janelas de manutenção, etc. Bom, tô aqui com o meu grande amigo Menu aqui na tela, mas faz parte, galera. Quem sabe, faz ao vivo, então vamos lá. Meu nome é Camila, eu tenho 23 anos, eu sou zagueira, mas hoje eu não sou nada, né, porque a gente não tá jogando aí, né? Eu sou DevOps Engineer desde o ano passado aí, mas na verdade eu tenho esse sonho desde 2017, por aí, a Nath sabe bem disso, inclusive a Nath é uma inspiração pra mim, eu amo muito ela, e eu sou Santista, amo o universo Marvel, sou até cosplayer nas horas vagas aí, o meu mundo de comunidade começou quando eu toquei uma comunidade de Node lá em Porto Alegre e toquei junto o Node Ghost com uma pessoa fantástica que é a Zalba Monteiro, inclusive até esqueci de falar dela no podcast que vai lançar no Emilias Amanhã, que eu tava muito nervosa gravando podcast, mas é uma pessoa fantástica que eu amo muito também, a Zalba me ensinou muito sobre Node, a maioria das coisas que eu sei de Node, ó o Pokémon gritando aqui, foram com ela. Hoje eu sou do que é o Community Leader e também sou organizer do DevOps desde o Rio de Janeiro. E hoje eu trabalho da Globo e tô muito feliz com essa experiência aí que eu tô adquirindo, muitas coisas legais estão acontecendo, é de viver uma experiência de MediaTek, né? Então não só trabalhar com tecnologia, mas provisionar tecnologia pensando em mídia, pensando em telecomunicações. Isso é bem legal. Bom, mas falando da empresa anterior que eu trabalhava, né? A Cortex. A Cortex, ela era uma empresa que provisionava plataformas com os dados dos clientes e através dessas plataformas você conseguia trabalhar com inteligência de mercado. Então você conseguia fazer drills, né? espécies de gráficos e também, por exemplo, planejar o futuro da empresa, você conseguia ter noções, por exemplo, de licitações de governo. Então a Cortex, ela tem diferentes plataformas para diferentes coisas do que você quer fazer com o seu negócio. Ah, eu quero trabalhar na minha empresa com as licitações do governo. Ah, não, eu só quero trabalhar com inteligência de mercado. Prever como que vai ser o meu negócio daqui a dois anos, o que eu tenho que fazer, insumos, etc. E aí a gente estava num boom, não sei como é que estão as coisas hoje, porque coronavírus, mas a gente estava num crescimento bem exponencial, né? E a gente estava aí para lançar o dobro de clientes que a gente tinha naquela época que eu entrei. Então como que a gente ia fazer tudo isso se tudo era extremamente manual, né? Então como é que era a nossa realidade de infraestrutura, né? A gente tinha então, sei lá, um cliente e para lançar um cliente novo a gente tinha que lançar manualmente uma máquina na Amazon, criar, né? Uma EC2, né? Baseando-se numa imagem que a gente já tinha salva dentro da nossa conta da Amazon e aí depois que subiu ela a gente cadastrava um Elastic IP, né? Que é um IP público que fica, tipo, fixo para aquela máquina. Então toda vez que eu quiser acessar a máquina do Joãozinho vai ser sempre o IP 1.3.5.1.3.5.1.3.5. Sei lá, estou chutando aqui. Então, isso é Elastic IP, né? Você seta fixo um IP público para a máquina. Além disso, todos os replaces eram manuais. A gente tinha que fazer na mão configuração de Logstash, configuração de Apache, configuração de Elastic Search, algumas configurações que eram da própria plataforma, que era em Java. Tinha que subir na mão CloudWatch, que é um serviço na Amazon para questões de monitoramento. Tinha que subir na mão os bancos que ficavam no RDS, então, subir na mão Postgres. Aí tinha algumas máquinas específicas que trabalhavam com Vertica, que para quem não sabe é um banco OLAP, que a gente trabalhava mais questões que eram pertinentes a Big Data, esquemas e queries de Big Data, que era mais essa parte dos drills mesmo, dos gráficos. A parte de documentos toda tinha que criar num outro lugar, que era uma outra máquina só de Elastic Search. Então, tudo era um grande monolitão que a gente tinha que setar isso na mão. E depois, todos os monitoramentos, como eu falei, tinha que lançar esse cara no Grafana, e aí tinha que lançar esse cara no Greylog, e aí tinha que lançar esse cara no Nagios, e tudo isso, e depois lançar nesse controle de backup. E aí, tipo, isso era muito, muito doido, meu Deus. Só que aí, esse controle de backup na hora não existia, então, tudo que acontecia de backup dessa plataforma, estou falando de Apache, estou falando backup do RDS, backup de várias coisas, eram vários shell scripts gigantescos, e aí viravam os backups. e a gente trabalhou uma época com o Puppet também, mas depois migramos para o Enesco. Aí a gente pensou, pô, tem muito shell script, né, a gente não, porque eu não estava na equipe na época, mas isso é o meu chefe me contando. Tem muito shell script, tem um jeito, mas faço, assim, de me dar com isso. E aí, o que aconteceu? A gente já tinha os backups, tinha backups disso na S3, né, bucket, então, a gente tinha o backup do Apache, a gente tinha o backup dos bancos, a gente tinha o backup de algumas informações da plataforma, então, como é que eu faço para puxar, sem precisar, tipo, ter que criar shell scripts gigantescos, em que eu, é, agendo eles num cron, num horário X, que está dentro da janela de backup? Não existe uma forma mais fácil? E aí, um funcionário de lá, que nem está mais lá, assim como eu também não estou, ele pensou em, ah, vamos criar uma plataformazinha aí em Django, e que acessa os clientes, né, que acessa o conteúdo dos clientes, ou os conteúdos na Amazon, com o Fabric, e o Fabric, ele faz essa ligação, né, ele faz esse, esses comandos via SSH, e aí você consegue, então, também trabalhar com a AWS CLI, e aí, você, o que a gente fazia, a gente fazia o Fabric acessar via SSH, uma máquina específica, que era como se fosse, tipo, a máquina da manutenção, e aí dentro dessa máquina da manutenção, tinha, sei lá, o AWS CLI instalado, tinham várias coisas que a gente ia utilizar nos backups, então, a gente criou essa plataforma, que eu vou mostrar aqui, é, era assim, então, como é que era? A gente criou uma partezinha que ela era mais visual, front-end, e a parte que rodava mesmo os scripts, eu vou mostrar mais para frente, a gente agendava em crons mesmo, nos horários de janela de backup, mas de uma forma muito mais simples, não eram mais scripts gigantescos, esses scripts, agora, eles estavam dentro do Python, então, eu só chamava um comando pequeno, tipo, sei lá, backup, e passava os parâmetros, tipo, backup tenant, aí o nome do cliente, ou então, backup group, o nome do grupo, backup cluster, o nome do cluster, então, conseguia fazer backup de clusters, de grupos, de clientes, a gente conseguia fazer por tamanho, então, eu quero fazer backup só das instâncias de tamanho X na Amazon, a gente conseguia fazer isso, e tudo porque o Fabric por baixo do Django, ele conseguia fazer os acessos na Amazon por SSH, então, aqui, o que a gente cadastrava, né? A gente cadastrava aqui, as aplicações, então, tipo, sei lá, as aplicações Apache, as aplicações a plataforma, a gente cadastrava se gritar, começar a gritar que loucamente é padelasta, aí ignora só a prestação em mim. Aí, começava a cadastrar várias coisas que eram pertinentes ali, Pingdom, que era uma ferramenta que a gente utilizava de uptime para saber se o cliente estava de pé ou não, a gente cadastrava também os hosts, né? Então, para o Faber que ia acessar esse cliente, a gente atrelava, a gente cadastrava, Então, o IP é esse, a PEN é essa, e aí a gente cadastrava isso também e associava. Então, por exemplo, no tenant, o tenant era, sei lá, o nome do cliente era Joãozinho, que nem eu falei, e ele estava associado a um host que era a 135135135 com uma PEN e tal. Isso, quando a gente executava, o Faber, que já fazia isso por baixo do pano nos códigos e ele conseguia acessar porque ele entendia que aquele tenant estava associado com aquele host e já fazia o que a gente queria fazer. Rodava algum serviço, que tem aqui, tem services, services setups, enfim. E data services e data services eram mais partes que eram pertinentes a bancos, né? Então, a gente conseguia atrelar backups e de bancos também. Eu queria ter um print melhor disso, mas eu não tenho mais a demo desse negócio porque eu saí da empresa, né? Mas, assim, se alguém quiser tirar uma dúvida, era mais ou menos essa a hierarquia mesmo. Então, você tinha tenants, clientes que eram associados a um host de acesso na Amazon, no EC2 da Amazon e aí ali você conseguia cadastrar embaixo bancos e várias outras coisas. A gente conseguia fazer esse código que nem eu falei por debaixo com o Fabric. Aí, algumas coisas que ajudavam bastante a gente, alguns comandinhos que a gente mesmo criou. Então, esse python manage .py manage, a gente rodava o código e esses são todos os parâmetros que a gente tinha. Então, a gente tinha parâmetros de tenant, de rodar por cluster, que nem eu falei, pegar, tipo, todos os clientes associados em único cluster. A gente tinha ações, então, na real, eu quero parar esse cliente, eu quero subir esse cliente, eu quero dar restart. E você conseguia fazer dentro da instância também. Você mandava via SSH do Fabric um comando, tipo, eu quero subir o Apache. Como você cadastrava aqui na aplicação, ali em cima no primeiro, Apache, então, eu mandava no Fabric o Apache, mandava onde ele estava e eu conseguia mandar um comando de restart. Backup, eu já conseguia mandar um comando de backup, eu já mandava, ó, a pasta do backup do Apache é essa aqui, você vai fazer, sei lá, backup do conf, eram coisas assim. Aí, também tinha, aqui, o resto, tipo, ah, isso aqui era muito legal, de simulação. A gente tinha um parâmetro que era de simulate, que a gente conseguia simular se a parada ia funcionar ou não. A gente não rodava isso, de fato, em produção. Então, tipo, a gente rodava e ele conseguia ver se, tipo, ia dar algum problema. Tipo, se estava faltando algum parâmetro, se estava faltando algum campo preenchido. Isso não era 100% de certeza, tá? Porque poderia muito bem rodar no simulate e funcionar, e aí rodar, tipo, real life e também não funcionar. Mas esse simulate, ele já cobria algumas validações, que nem eu falei, tipo, ah, cobrir campos preenchidos, cobrir se achou o cliente, algumas coisas assim. Aqui tem um vídeo, eu não sei se vai funcionar. É que está bem pequeno também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A minha internet está um pouco lamentável. Ó, isso aqui, é que o fogo está bem na frente. Está bem péssimo de ver. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo depois printar isso aqui, sei lá, tipo, eu não consigo dar zoom em vídeo, né? YouTube, por favor, fazer um negócio de zoom em vídeo. Mas, aqui, eu vou ler para vocês. deixa eu só tentar ver qual que é o primeiro comando que ele bate, porque tem essa parada aqui na frente. Deixa eu diminuir. Está muito difícil, mas eu vou pegar tudo na frente do meu negócio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, agora eu consigo. consigo. Ah, mano, que ranço desse título na frente. Deixa eu ver. Bom, mas eu lembro o que que é. Isso aqui é um comando que ele, isso aqui foi via código, esse código de cima, o primeiro que roda, mas o vídeo está gigantesco, o título aqui, esse é um código que ele está fazendo um update num... Isso era aquele negócio de service setup que eu mostrei aqui atrás, que é aqui, service setup, ali embaixo de hosts, que era o quê? Eram algumas manutençõezinhas que a gente fazia. Então, a gente conseguia mandar alguns comandos via SSH, a gente fazia, esse service setup era tipo um Wazebo, a gente conseguia mandar alguns comandos via SSH para a máquina, fazer algumas manutenções pequenas e tal, a gente poderia fazer isso para vários hosts que estavam cadastrados dentro do Django com o Fabric. Aí aqui, o que que é isso aqui? A gente mandava, a gente mandava, isso aqui era para a atualização de um agente nosso de uptime, então eu mandei aqui um Python Manage, que aí eu mando para um cliente X, e aí eu mandei um set, e aí o nome do service setup que era, sei lá, tipo, update pingdom new version, sei lá. E aí aqui, se vocês conseguirem enxergar, eu não estou vendo direito, mas eu vou ler para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ali já é o comando AWS já, então ele cuspia para a gente o comando AWS, assim que a gente soltava o comando, chamava o nosso manage.py, que era o código que a gente fez com o Django e Fabric, mas aí embaixo, ele já tinha um log de tudo que ele estava fazendo dentro da AWS, então a gente conseguia ver, é um sudo da AWS, CS3, copy, aí ele chama o bucket de origem da AWS e o bucket de destino, que na verdade não é o bucket, é a máquina local mesmo. Então, o que acontece? Eu quero atualizar o agente de uptime da máquina do Joãozinho, então eu mandei um comando lá, que a gente chama de service setup, que nem eu falei, e aí esse comando, ele entra lá na AWS, no bucket, ele copia esse jar novo, aí ele vai na máquina do Joãozinho e manda lá para o... Ali tem até um comando profile builds repo, que era um profile nosso com uma chave X lá, para fazer essas manutenções, e aí a gente refazia um replace desse pingon, desse jar, para poder aplicar nossas alterações de código. Então, isso aqui é um deployzinho básico de um agente que a gente mesmo tratava. Aí aqui, ele está mandando, está vendo? Completed, e aí ali ele terminou. Então, isso é um comando bem simplesinho de copy mesmo, mas que a gente fazia, a gente conseguia, inclusive, cadastrar os comandos dentro do Django com Fabric. É que está muito pequeno, vou ver se na próxima vez eu consigo fazer maior. Mas assim, a gente conseguia ver esse log cuspindo, e o mais legal é que a gente conseguia cadastrar os comandos que a gente queria executar. Então, tipo, a gente cadastrava no formulário, tipo, aqui nessa plataforma mais visual, tinha um formulário que geralmente estava ali em data service, data search, service setup, tipo, ah, data service ou data search para a parte de banco. Qual que é o comando de backup? Qual que é o comando de... Qual que é o comando para subir o banco? Então, a gente conseguia cadastrar isso, e aí o Fabric, ele só consultava esse comando que foi cadastrado e executava. Então, a gente conseguia fazer isso também. Então, tipo, por exemplo, ah, para esse banco eu quero que seja esse comando, mas eu sei que do Postgres para o Vertica isso muda. Então, a gente cadastrava comandos diferentes. Então, isso era bem legal, a gente conseguia fazer uma dinâmica bacana disso. E em Python, porque Python é lindo. Então, isso era o que era o legal do Django, porque o mais legal que o meu chefe me falou foi que essa aplicação foi feita, tipo, meio que no meio dos corres do dia a dia. Tipo, ninguém sentou, parou e, ah, vamos ter que fazer um desenvolvimento aqui muito louco. Porque era muito tranquilo de fazer. Então, quando viu, pá, estava pronto. Então, infelizmente, é um código que ele é proprietário, mas eu queria realmente fazer algo que fosse parecido de novo para, tipo, tentar mostrar de fato como é que funcionava melhor, assim. E acho que é isso, assim, processos amigáveis. Então, acho que isso é uma coisa que todas as empresas que eu trabalho, eu tento ver o que a gente pode melhorar, né? Isso é muito de cultura DevOps, né? O que que está manual que eu posso automatizar? O que que as pessoas estão demorando duas horas para fazer que eu posso demorar alguns minutos? Então, o Python, ele atua muito nisso, né? Quando a gente está falando de automatização mesmo, não só porque o Ansible, por exemplo, roda em cima dele, mas tem até um curso bem legal, é do Robert Silva, que ele fala disso, de Python para DevOps. muitas pessoas utilizam Python para DevOps, Python para automação, para trabalhar com Shell Script, porque é muito tranquilo trabalhar com Python, assim como é para trabalhar com YAML. Então, acho que é meio que um casamento perfeito ali, você trabalhar de uma forma para automatizar com uma linguagem que tem uma sintaxe muito simples, assim, e que não é muito difícil de você aprender, assim. Não estou falando que é fácil, né? Cada um tem um nível de aprendizado, mas, assim, tem uma sintaxe mais tranquila de você aprender, que eu acredito que a, pelo menos para mim, a curva de aprendizado foi mais tranquila. E é isso, galera. Esses são os meus contatos, esse é o meu e-mail, esse arroba, ele serve para tudo, é meu Telegram, é meu Twitter, é meu Insta, é só fotos e endereço da minha casa. E esse aí é o meu blog, então, lá tem um link com todas as contribuições que eu fiz da comunidade, eu também vou linkar já a palestra do Nerd Girls. E, Letícia, todas as minas aí, muito obrigada, eu gosto muito da comunidade, gosto muito de continuar inserida nas comunidades de Minas, e valeu, valeu mesmo aí pela oportunidade. Espero que não tenha ficado muito confuso e meu exemplo muito pequeno. Eu não estou ouvindo, alguém está falando? Nossa, gente, meu Deus do céu, eu tinha deixado no módulo de novo, puta merda, não sei o que está acontecendo comigo hoje. Bom, então, o que eu tinha falado, voltando aqui, vou até tirar o comentário. Desculpa aí, gente, um dia de trabalho cansativo hoje, estou muito doida. Eu também. Gosto muito de Python também, e eu fico impressionada como Python é bom para muita coisa, né, porque eu sou cientista de dados, também para o programa em Python. Então, era isso, e agora eu vou colocar a pergunta aqui de novo, finge que nada aconteceu. Ah, Natália, só chega para mim. Eu tenho uma pergunta, como a gente sempre fala de cultura, DevOps, pessoas, como foi a curva de aprendizado na hora de trocar o Showscript gigante para Python? Bom, eu não posso falar em relação a como foi trocar de Shell para Python nesse projeto, porque, como eu falei, não fui eu que desenvolvi. eu desenvolvi as features. Eu posso falar como que foi para eu aprender o código que era de um outro desenvolvedor e adicionar as features que me pediram, né? E foi um pouco complicado no começo. Acho que faltava um pouco ali de, até por ser um projeto que não foi um projeto oficial, um projeto que as pessoas sentaram e, tipo assim, vamos desenvolver uma parada que vamos trocar o Showscripts por Jungle, blá, 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 blá. Como foi uma parada que foi feita, tipo assim, entre demandas, acho que faltou um pouco de documentação, assim, então, sinto muita falta disso, né? Um código mais limpo, um código documentado, um código que eu leio seja tipo uma receitinha de bolo, né? Então, eu senti bastante falta disso. E, no geral, assim, quando eu pego, quando eu entro numa empresa e eu pego o Showscripts, a maioria das coisas, assim, que eu pego, eu pego umas paradas que eu não entendo quase nada. Então, tipo, eu não entendo quase nada porque, tipo, a variável está com um nome bizarro, o bagulho não faz sentido nenhum, aí eu tenho que rodar num ambiente para entender quais são os arquivos que ele está dando o replace. Então, às vezes, a curva é muito mais difícil porque falta documentação e falta um código que seja pensado para os outros, assim, sabe? E aí, até outros exemplos que eu posso dar foi, por exemplo, quando a gente migrou do Puppet para o Ansible. Então, tinham códigos lá. Eu sabia que você ia puxar o século para o seu lado. Mas, assim, algumas coisas só estavam mais simples de entender porque o Puppet já meio que dá na sua cara ali, ó. É um manifesto que é, tipo, de copiar não sei o que para não sei o que lá, mas algumas coisas eram tão velhas que não faziam mais sentido para a infra porque a galera nem usava mais aquilo. Então, teve vários arquivos que eu deletei, tipo, assim, pô, isso aqui não tem nada mais a ver. E aí, tipo, e aí é muito ruim porque tem muita coisa que você tem que perguntar para o gestor. Mas e se esse gestor ou essa gestora não estivesse mais lá, entendeu? Então, são coisas que elas vão se perdendo, assim, sabe? Então, assim, eu procuro hoje, eu, Camila, eu documento tudo o que eu faço. Boto um ritmo bonitinho e tal ou pelo menos, pô, não estou com tempo, eu quero que o meu código seja o mais tranquilinho possível e repassar isso para as pessoas da equipe. Então, aí até a parada do feedback, né? Tipo, ó, o seu código, que nem, até uma discussão que a gente, não sei se foi o Ramalho que levantou, tipo assim, por que que o iterar tem que ser um i, né? Por que que você não bota o nome da parada que você está iterando, né? Tipo, se eu quero iterar for jogador de times, por que que eu boto for e de times? Tipo, é bom especificar o máximo que você está fazendo, sabe? Para que, tipo, isso chegue mais fácil para alguém, porque a gente tem um turnover muito grande nas empresas hoje, ninguém fica numa empresa para sempre, e aí você tem que ficar falando com o fulano que já está em duas empresas depois para falar do código. Ô, você lembra disso aqui? O cara não vai me lembrar também, ou a mina não vai me lembrar também, a pessoa não vai me lembrar também. Então, é complicado isso. Mas é o que eu tento fazer, assim, mas é uma curva de aprendizado bem difícil. E isso, infelizmente, acaba desestimulando várias pessoas, né? Isso não é porque a pessoa não é boa o suficiente, isso é porque falta documentação e falta cuidado com o código. Eu também acho que o receio do pessoal de meter a mão com alguma coisa de infra, sabe? Sim, com certeza. Tipo assim, o pessoal às vezes vê um bash lá, um shell, e fica, meu Deus, e agora? E aí eu, tipo, vamos rodar isso aí para ver o que você faz. O que é isso? O que é isso? É, é, eu no começo tinha bastante medo de shell script, viu? Mas aí passou um pouco. Eu sou idosa, né? Eu sou idosa, né? Então, eu acho que ainda, acho que ainda não tenho problemas com o shell, mas enfim, eu sou idosa, então não concordo. É que eu acho que o meu medo do shell era porque realmente eu pegava códigos que eu realmente não entendia nada que estava acontecendo ali. Aí eu, quando eu comecei a desenvolver uma coisa mais bonitinha, aí eu percebi, não, problema não é o shell, problema são as pessoas que estão desenvolvendo o shell. Mas é legal que hoje tem, tipo, várias alternativas. Por exemplo, falar de Nginx, ninguém, tipo, eu não meto mais a mão em config de Nginx, é um negócio horrível que eu não sei nem o que está escrito lá direito. É. Eu faço o negócio, puxa um Python ali que nem eu mostrei e deu, pronto, está tudo bem. E olha que o Nginx ele é mais tranquilinho, eu acho o do Apache muito pior. É. É que tu não tem dois mil sal, os load balanços lá dos rolê da AWS. Bom, galera, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aqui. Se não tiver, se quer me mandar, me passar aí, você já postou a sua rede social, mas se quiser, manda aqui no chat privado, Cami, que eu adiciono no banner também. Você quer os slides, é isso? Não, a sua rede social, o seu link que você tinha colocado lá no seu slide, o arroba, o arroba, manda aí que eu que eu adiciono no banner aqui também. Bom, galera. E o slide também, né, pode ser colocado no comentário, igual o da Nath. É, sim. Manda para mim que eu... eu adiciono lá também, porque só eu vou conseguir adicionar. Opa. Porque o YouTube bloqueia links nos comentários. Vou adicionar... Ai, um bannerzinho aqui. Opa. Então, se você tiver mais alguma pergunta, alguém tiver aí mais alguma pergunta para a Cami, corre lá atrás dela, nas redes sociais dela. Eu vou seguir isso se você tem mais uma pergunta. Eu vou adicionar aqui também nos comentários os slides dela. Gente, quem quiser mandar palestra para o Nerdzão, é o que eu falei no começo. Nerd Girls, a gente sempre fez mulheres aqui para palestrarem de todos os níveis, tá? Então, não tem problema se você nunca fez uma talk, nunca apresentou nada, se você está iniciando na área. Não tem problema. Converse aqui com a gente. Pode chamar a gente no privado também, se vocês preferirem. Tem o Nerdzão no Meetup. Lá no Meetup a gente tem um chat privado também, que vocês podem chamar a gente, se sentirem mais à vontade. E o Call for Papers está aberto em todos os meetups, tá? Vocês que não são de São Paulo e não conhecem o Nerdzão, aproveitem agora para a gente estar tentando trazer pessoas de outros estados também aqui. E pessoas que estão morando em outro país, né? Porque a Nashville em outro país também, né? E está acordada até agora, esperando. Que horas são aí agora? Agora são quase de uma da manhã. Ah, meu Deus! Não, vida de programador é de uma idade. Não, é que eu trabalho num time remoto, sabe? Ah! Então, a minha equipe, o restante da minha equipe, ela está online para mim é quase três da tarde. Caramba! tipo nove, nove e meia. Caraca! Ou eu começo a trabalhar um pouco mais tarde para acompanhar o ritmo do pessoal. E olha, curti você, você é QA como eu, hein? Também sou QA. É meio QA, mas não é QA, né? É QE que a gente chama lá. Ah, entendi. Mas eu faço, tipo, escrevo teste, testo coisas. Massa. E a Cami está no Rio, né? Estou, estou morando no Rio. Eu vou lidar no meio da quarentena, por quê? Porque eu sou louca. Cami, uma hora vamos fazer uma live aí só para falar de debugging no Nashville. Vamos! Vamos falar de debugging e falar de gato. E de rato? E de rato, né? E de rato! E de rato! E de rato! Bom, gente, então, é isso por hoje. Muito obrigada de verdade a vocês que participaram hoje, tanto a Nath quanto a Cami. É muito importante para a gente aqui no Nerd Girls que a gente traga mulheres tão inspiradoras como vocês aqui para a nossa comunidade e compartilhando conhecimento com geral. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, tá? Então, quem quiser assistir depois, pode assistir. Sigam a gente lá no Nerdzão também. Eu acabei nem esquecendo, eu estou bem doida hoje, essa semana eu estou muito doida. Nerdzão, arroba ou nerdzão, tá? E também no Meetup, que eu deixei o link aí nos comentários, para os próximos eventos, tanto do Nerdzão quanto do Nerd Girls. Beleza? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês que assistiram a gente até agora e das meninas maravilhosas. E agradecer às meninas, brilhadas pela palestra, foi muito bom. Vocês são fodas, arrasaram. Obrigada. Vocês que são muito fodas, parabéns. Não, vocês não vão organizar esse corre maneiro, não, continua assim. e vamos ter outras, em outras edições, até para vocês falarem. Com certeza. Então, agora eu vou encerrar aqui e é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.